Dando continuidade ao projeto que vai entrevistar os vereadores eleitos aqui em Santa Bárbara do Oeste, hoje a nossa conversa é com Joel Dugais. Então, nesse sentido, quero já dar as boas-vindas. Joel, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. Obrigado a todos. Agradecer pelo convite. Estamos aí para poder esclarecer as perguntas para a população. Joel, você foi candidato e está vindo para um processo de reeleição. Nesse aspecto, eu gostaria muito, para começar aqui a nossa conversa, gostaria que você fizesse uma autoavaliação do seu primeiro mandato e agora a reeleição. Então, uma auto-reavaliação do mandato é o trabalho que a gente planejou nos quatro anos. Quando eu fui eleito, a gente tinha algumas demandas da população, principalmente da região que eu atuo, que é ali na região da Zona Leste, no bairro Jardim Europa. E a gente precisava implantar e tirar do papel e fazer que essas demandas se tornassem realidades. E, graças a Deus, a gente, com muito trabalho, conseguiu trazer vários projetos para a comunidade. E isso foi implantado. Claro, tem muita coisa para fazer ainda, mas grande parte do que eu tinha planejado aconteceu. Então, eu fico feliz e isso, o resultado foi nas urnas. A gente conseguiu aumentar aí uma quantidade expressiva de votos, mostra que a gente está no caminho certo e vai dar continuidade em tudo que a gente começou há quatro anos atrás. João, quando você fala de tirar do papel alguns projetos para a comunidade, você está falando de projetos relacionados à área que é o seu colégio eleitoral, a Zona Leste, mais precisamente o Jardim Europa? Correto. Mais precisamente o Jardim Europa, o vereador tem que trabalhar nos quatro cantos da cidade. Vai passando o tempo, quando a gente entra na Câmara Municipal, as pessoas começam a conhecer o nosso trabalho e começa a chegar pedido de todos os lados. Mas quando a gente inicia um trabalho, a gente está fora e pleiteia a vaga de vereador, a gente vai pontuar na região que a gente atua, porque é ali que a gente conhece as demandas, as deficiências do bairro. Então, é isso que eu quis dizer, que quando a gente faz um planejamento, é para a região de atuação. E esse planejamento que foi feito, é claro que surgiu algumas coisas novas no meio do caminho, mas a gente conseguiu implantar a maioria lá no bairro. Entendi. No primeiro mandato, você consegue, por exemplo, compartilhar aqui com a gente as suas principais dificuldades, visto que agora você já é um vereador mais experiente, mas quando você entrou pela primeira vez, aí seguramente se deparou com algumas dificuldades que seguramente agora elas estarão em outro contexto, né? No contexto de serão mais fáceis trabalhar com elas. A gente, eu acredito que as dificuldades, a maioria a gente encontra na área da saúde, né? Porque a demanda de saúde, ela é muito grande. E principalmente nesse período, é claro que foi no final do mandato, mas esse período, por conta de tudo isso que aconteceu da pandemia, muitas famílias que tinham convênio perderam os convênios e vieram para a rede municipal. Então, a demanda, ela ficou um pouco mais inchada do que ela já era. Então, a gente começa a perceber que a população, ela precisa de um atendimento um pouco mais rápido no sistema SUS. Apesar de ter mudado muitas coisas nesse período de quatro anos, eu acredito que a agilidade no atendimento, hoje a gente pode perceber que tem várias pessoas aguardando os exames, consultas, a logística no atendimento das UBSs. Então, assim, foi uma das maiores dificuldades que nós encontramos. A gente vem trabalhando junto com o governo para tentar mudar isso, né? Em algumas regiões, o atendimento avançado nos postos de saúde já foram alterados e melhorou muito. Então, como a gente atua ali naquela região, precisa ser mudado ainda esse atendimento avançado na UBS do Jardim Europa e do Jardim Europa 4. Eu acredito que agora, no próximo ano, a gente consiga, junto com a Secretaria de Saúde e o prefeito, implantar esse sistema avançado também na região do Jardim Europa para que as pessoas não fiquem esperando as consultas com o clínico geral, ginecologista, pediatra. É o que acontece na UBS do São Fernando e em várias outras UBSs aí da nossa cidade. Joel, eu gostaria muito que você fizesse aqui uma análise, né? Inclusive, eu perguntei isso para os seus colegas agora, a partir dos próximos quatro anos, a próxima legislatura. Eu gostaria muito que você fizesse aqui uma análise, uma triagem dessa nova composição da Câmara Municipal. Você sabe que muitos nomes que trabalham hoje com você não irão trabalhar mais, darão lugar a outros nomes. E nesse sentido, eu gostaria muito que você fizesse aí uma avaliação. Eu acredito que a renovação é sempre positiva. A gente sabe que nessa eleição muitos vereadores não concorreram. Tem alguns vereadores que nem colocou o nome para disputar. Alguns saíram para candidato a prefeito. Então, houve uma renovação. Se eu não me engano, voltou sete dos 19 vereadores. E tem uma nova composição na Câmara. Eu conversei já com alguns vereadores novos que foram eleitos. Eu já tinha contato com alguns deles, né? Porque a gente sabe que quando o vereador disputa uma eleição e ele chega perto, que provavelmente quatro anos depois, esse pessoal tem uma grande chance de voltar e ser eleitos. Então, eu já tenho conhecimento com vários dos vereadores que foram eleitos. Já estou conversando. Eu acredito que é um período de construção. Não dá para fazer um pré-julgamento nem positivo e nem negativo das atitudes de como vai ser o trabalho de cada um. É um período de construção entre os sete que ficaram com os próximos. Mas eu vejo que eles vêm também com sede de mostrar um trabalho como aconteceu comigo na primeira, em 2016. Então, isso é muito positivo. Ter sangue novo, pessoas novas batalhando. Eu tenho certeza que cada um deles vai acordar todos os dias pensando em fazer o melhor para a nossa cidade. Nessa temática ainda, Joel, gostaria primeiro que você fizesse uma análise do relacionamento do poder legislativo com o executivo nessa legislatura que você ainda está lá. E como você acha que será com essa nova composição que agora você acabou de fazer uma análise, o relacionamento do legislativo com o executivo? Eu acredito que vai ser positivo. A gente tem que ter os dois lados. A gente sabe que isso é saudável. Você tem o grupo de base do governo, o grupo de oposição. Eu acredito que os dois grupos sempre tentam fazer o melhor. Às vezes, a visão da população que está de fora de tudo isso fica imaginando. A base pode estar puxando o sardinha para o lado do prefeito. A oposição só quer bater no prefeito. Eu vejo de outra forma. A base do governo sempre tenta atuar em conjunto com o governo, mas tentando trazer o melhor para a população. E a oposição também. Ela está ali cobrando, batalhando para que mostrar também para a administração que há falhas que precisam ser corrigidas. Então, eu acredito que é um conjunto. Isso é saudável. E, muitas vezes, a base de governo também faz esse trabalho cobrando o executivo. Às vezes, de forma diferente. Mas ela está lá, cobrando o executivo, fazendo o requerimento de informações, as indicações. Se a gente pegar ali no contexto dentro da Câmara Municipal, entrar no sistema que é o CIAVE, que mostra todas as proposituras dos vereadores, os dois grupos de base e oposição têm a mesma quantidade, fazem o mesmo trabalho. Talvez a visão da população para a Câmara Municipal consegue fazer a divisão desse grupo. Mas eu acredito que os dois grupos sempre estão tentando trazer o melhor para a cidade. Agora, uma pergunta. Você, que é um vereador experiente, a presidência da Câmara te interessa? Sim. Eu estou trabalhando para a presidência. A gente já está conversando com alguns vereadores. Hoje, eu me sinto preparado para fazer esse trabalho. Eu já tive uma experiência no Legislativo, experiência de quatro anos no Legislativo, de três anos no Executivo. Então, eu acredito que hoje eu estou preparado para trabalhar na Câmara Municipal e conduzir no primeiro bienio como presidente. É claro que, para isso, eu preciso da aprovação da maioria dos vereadores que estão na Câmara a partir do dia 1º. Mas nós já estamos conversando e eu creio que tudo vai dar certo. Joel, uma coisa que eu gostaria que você compartilhasse aqui com a gente, eu queria muito saber sobre o comportamento do eleitor. Eu, particularmente, percebo que, depois da eleição de 2018, existiu aí uma polarização política, especialmente na sociedade. E eu gostaria de saber se essa polarização política, no seu ponto de vista, aumentou a atenção, a fiscalização do eleitor para com o político, seja ele no Legislativo ou no Executivo. Eu acredito que aumentou, até pela questão, hoje, das redes sociais. Hoje, antigamente, para que uma informação chegasse para a população, até ela absorver, às vezes, era por rádio e imprensa falada e escrita. Hoje, não. Hoje, você tem a informação em tempo real. Eu acredito que tem dois lados. O lado positivo, que é a informação em tempo real e verdadeira, e o lado negativo, da informação em tempo real e fake. Hoje, a gente tem que conviver com essas duas questões. Quando a informação é real e o eleitor consegue absorver isso, pesquisar, ele cobra muito mais dos dois poderes, tanto do Executivo e do Legislativo. Isso é bom até para nós, que estamos lá do outro lado, para prestar mais atenção à hora de tomar uma decisão. O eleitor fiscalizando os dois poderes, deixa os vereadores e o prefeito mais atentos. Então, eu acredito que nós temos que estar preparados para tudo. Para as críticas, para os elogios. O vereador, a pessoa, quando ela assume esse compromisso de colocar o nome dela para disputar uma eleição, ela tem que estar preparada para os dois. E hoje, eu acredito que a população tem uma ferramenta muito grande na mão e ela está usando, ela está utilizando. Joel, agora deixa eu te perguntar, do ponto de vista pessoal, o que você aprendeu na primeira legislatura, para o Joel, enquanto pessoa humana? Aprendi muito. Eu gosto muito de falar e eu aprendi uma coisa agora nesse período, que é ouvir, escutar. Porque, muitas das vezes, a gente, ouvindo, consegue detectar os problemas que chegam até nós. Então, eu aprendi muito a ouvir. Aprendi várias coisas que, às vezes, quando eu estava do outro lado, eu não entendia. A gente sabe que o sistema público, ele é um pouco mais lento, ele é um pouco mais dificultoso. Às vezes, você precisa da questão legal para que você possa tomar uma atitude. Então, não era do jeito que eu imaginava. Eu sempre trabalhei em empresas privadas ou em comércio, que eu sempre fui comerciante. Eu trabalhei também de funcionário. Então, quando você quer fazer alguma coisa, você vai lá e faz. No sistema público, é um pouco diferente. O sistema é um pouco mais lento. E isso não é em Santa Bárbara do Oeste. Isso é em nível nacional. Às vezes, a gente começa a perceber que o governo do Estado quer fazer uma ação, o governo federal, e depende de todos os poderes. Então, isso eu aprendi, que não é do dia para a noite que se resolvem as coisas dentro do poder público. Mas a gente tem que estar sempre preparado para poder fazer o melhor para a população. Joel, você, é claro, no seu discurso, a temática é sempre do contexto, dos problemas relacionados à saúde. Mas eu quero que você aqui também aprofunde um outro que está diretamente relacionado, especialmente depois do surgimento da pandemia, que é a questão do emprego e renda. Você sabe muito bem que esse efeito, esse problema alterou significativamente a renda das famílias brasileiras. Nesse aspecto, quais são as suas sugestões, as propostas que você vai colocar no legislativo para que esse problema seja amenizado aqui em Santa Bárbara do Oeste? Eu acredito que hoje, além de tudo isso, a questão da pandemia, de ter diminuído a renda de muitas famílias, na verdade, teve famílias que perderam 100% das rendas. Eu acredito que pode ser implantada, implantadas oficinas dentro do nosso município para preparar também, porque a questão, eu acredito, que tem vaga de emprego. Eu tenho conversado com alguns empresários e, às vezes, eles falam para nós, olha, tenho quatro, cinco vagas de emprego lá na minha empresa, mas eu não tenho a mão de obra específica para essa área. Então, eu acredito que agora é um momento também de preparação. Só que, para isso, tem muita gente que não tem o recurso para pagar um curso para se preparar para entrar no mercado de trabalho. Então, ontem, até no programa do Minha Mota, eu comentei sobre esse assunto, reativar as regionais da nossa cidade. E, aonde não tem regional, preparar um espaço para essas pessoas poderem aprender uma profissão. Cursos profissionalizantes gratuitos pelo executivo, a prefeitura disponibilizar para a dona de casa complementar a renda da sua casa, crochê, pintura de guardanapo, para o adolescente que está tentando também entrar no mercado de trabalho, os cursos profissionalizantes para eles. e atrair mais empresas para o nosso município. Eu acredito que hoje tem uma grande empresa que chegou na nossa cidade, que é a Paramon, tem uma outra, é o CD do PagMenos também, que foi construído aqui na nossa cidade. Atrair empresas para aumentar também a oferta de trabalho para as pessoas aqui da nossa cidade, para os moradores. Agora, eu queria que você aprofundasse um pouco mais essa questão, que eu vejo que ela realmente é uma questão muito urgente, não somente aqui em Santa Bárbara, mas no Brasil todo, é na formação dos jovens e adolescentes, que a gente sabe que as famílias perderam a renda, os pais de família, os chefes de família tiveram esse problema. Mas o que você pensa, Joel, do ponto de vista da formação de quem está começando no trabalho? O que você propõe para auxiliar a entrada desses jovens nesse contexto de trabalho e para quem tem o seu emprego e a sua renda? Eu acredito que o executivo pode fazer um trabalho junto com a casa do trabalhador para aproximar, porque eu acredito que hoje tem uma dificuldade muito grande até na questão do primeiro emprego. Hoje, se você for falar com o empresário, quando ele olha o currículo da pessoa, se ela não tiver um primeiro emprego, ele acredita que aquela pessoa pode demorar para engrenar dentro da empresa dele, para dar uma produtividade maior. Então, eu acredito que a própria casa do trabalhador pode elaborar algo para preparar e para ajudar essas pessoas a entrar no mercado de trabalho e engajar junto com as empresas. Joel, do ponto de vista da perspectiva política, o que você pensa para a sua vida? Eu quero dar continuidade no trabalho nos próximos quatro anos. Claro que a gente tem que pensar sempre em crescer para tentar a cada dia mais ajudar a população. Eu tenho o pé no chão, eu acredito que dá para conduzir esses quatro anos sempre melhorando. Eu acredito que a gente pode pensar que está bom, a gente tem que sempre pensar em melhorar. mas hoje o meu foco é fazer um mandato justo com a população, um mandato eficiente nos próximos quatro anos. Claro, pensando no futuro mais devagar para a gente saber o que tem preparado para nós. É claro que o futuro a Deus pertence, mas a gente pensa sempre em voos mais altos para poder ajudar a população. Sempre pensando em melhorias para a população. Joel, hoje, quem são as suas referências no mundo da política? Em quem você se inspira? Na verdade, eu vou ser sincero para você. Eu acho que no momento que a gente está passando hoje fica complicado ter uma referência. Eu prefiro olhar para mim mesmo e tentar tirar o melhor de mim. A gente muitas das vezes fala numa referência e lá na frente ela pode nos decepcionar. Então eu prefiro na questão política olhar sempre dentro de mim. Tem uma pessoa que me espelha muito, ele não faz parte do mundo político, mas é o meu pai. Meu pai, ele sempre liderou a comunidade sem aparecer muito. Muitas das vezes lá no cantinho dele, ele sempre estava ajudando nas questões dentro do bairro. Então eu sempre olho para o meu pai e vejo ele como um espelho para mim. Apesar dele não ser político, foge um pouco da sua pergunta, mas hoje eu olho para mim mesmo e olho para o meu pai que é uma pessoa que ajuda muitas pessoas ainda hoje. Ele ajuda muita gente, então o meu espelho é meu pai. Joel, conceitos como pluralidade e diálogo, como é que eles serão administrados no seu mandato? Eu acredito que o diálogo ele tem que existir sempre. Na Câmara Municipal, nesse período que eu estou como vereador, eu sempre fui de muito diálogo, tanto com os vereadores quanto o executivo. Eu acredito que a gente sempre tem que ter essa conversa, porque quando a gente polariza e tenta fazer tudo sozinho, pode ter certeza, vai dar errado. Então a gente, eu sou de muito diálogo, isso lá dentro da Câmara, na parte interna, todo mundo sabe disso. Até o pessoal diz que o meu perfil é de conciliador e realmente eu tento sempre estar dialogando para conciliar e tentar fazer o melhor escolhido por todos, que entra até na questão democrática. Joel, nós estamos já nos encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo, eu agradeço muito a sua presença e nesse sentido, Joel, eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem, como disse ontem, para o nosso colega que esteve aqui, agora não mais para os vereadores, perdão, para os eleitores que concederam o voto deles, que confiaram os votos deles na sua pessoa, agora para todos os eleitores, na verdade todos os munícipes barbarenses. Sim, eu primeiramente eu queria agradecer a Deus, eu sempre digo que toda honra e toda glória é dada a Ele, Ele que nos capacita para a gente chegar até aqui. Quero agradecer os 1.344 votos, mas independente de quem votou em mim, eu estou à disposição de todos os barbarenses, aonde tiver um problema dentro da cidade de Santa Bárbara e o munícipe precisar dos meus serviços, ele precisar da minha fiscalização, ele precisar de mim, eu estou à disposição para atender todos os barbarenses. A partir do momento que eu fui eleito, eu fico disponível para toda a população, até então, porque o vereador não sabe quem foram os 1.344 que votou nele no meu caso, então eu não posso ficar imaginando que eu vou atender só o meu eleitor, eu preciso atender todos os cidadãos e agradecer a cidade de Santa Bárbara. Eu nasci na cidade vizinha, porque aqui na época não tinha estrutura para isso, mas eu moro há 40 anos em Santa Bárbara, eu tenho 40 anos, moro desde quando nasci aqui, então eu agradeço todos os barbarenses por confiar mais uma vez e me colocar de volta na Câmara Municipal. João, mais uma vez agradecido, saúde, paz e bom trabalho para você lá na Câmara Municipal. Obrigado, João, que foi um prazer conhecer você também, aprendi muito com você ali no Bate-Papo, muito obrigado, obrigado a todos. Abraço. Abraço. Você assistiu aqui mais uma entrevista com os vereadores eleitos aqui em Santa Bárbara do Oeste, fique atento aí aos nossos canais para receber outros conteúdos, forte abraço para você e até mais. A Câmara Municipal A Câmara Municipal